Acabou a farra. Eu estou falando da farra que a justiça determina a anulação imediata do credenciamento dos estampadores de placa lá do Detran. Aquela placa do Mercosul, 200 reais, que só quatro empresas estavam autorizadas a produzir essas placas. O verdadeiro absurdo eram mais de 40. De repente, só faz-se uma licitação, só quatro empresas, porque a licitação era completamente dirigida. E a justiça do Rio Grande do Norte simplesmente acabou com essa farra. A partir de agora, o Detran vai ter 48 horas para fazer um novo credenciamento. E quem estiver credenciado junto ao Detran vai poder fazer a expedição dessa placa. E caso não tenha cumprimento dessa decisão aí, o diretor-geral do Detran fica sujeito a uma multa pessoal de 10 mil reais. Agora, na prática, você entende que com o maior número de empresas fornecendo essa placa, esse valor de produção vai cair? Deve cair. Não pode ficar um cartel totalmente dirigido de quatro empresas, nos quais só tem dois grupos econômicos. Porque três pertenciam à mesma pessoa e uma a outra pessoa. Foi um negócio tão esdrúxulo que agora já se nasceu um processo criminal para apurar esse fato. Tem que ser apurado esse fato. Por quê? Porque não se pode... Lembra que eu falei nesse instante do Código de Defesa do Contribuinte, que é muito importante? Não se pode fazer o contribuinte de otário. Nós não somos otários. E o Detran quis fazer a gente de otário com taxa de bombeiro, com taxa de correio, com todas essas taxas que já estão englobadas, sim. Quando a gente faz um emplacamento de um serviço, de um serviço que não é prestado também. Por quê? Porque nós andamos em ruas esburacadas, mal sinalizadas. É terrível. Aqui, vocês, verdadeiras crateras. É aquela coisa, né? Os impostos que a gente paga no país não voltam para a gente. Não, não voltam. Infelizmente, né? Não volta, não volta. O Estado é um sócio forte e, infelizmente, ele não dá a prestação de serviço que tem que dar.